Salve, salve, torcida vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo rapaziada, irei falar para vocês sobre uma promessa do Vasco Que para muitos aí é o novo Kaká, isso mesmo Ele tem um estilo de jogo bem parecido com o Kaká, né? Mas, espera, então de mais nada, deixa o gostei Se inscreve, compartilha Espero que esse vídeo vai poder chegar a esse jogador, que é o Marlon Gomes Beleza? Eu vou contar um pouco aqui da creditória desse jogador Como que é o estilo de jogo dele, se ele é promessa mesmo do Vasco Valeu? E deixem nos comentários aí se vocês gostaram ou não desse vídeo Tamo junto e vamos para o vídeo Marlon Gomes Claudino, mais conhecido como Marlon Gomes Nasceu no dia 14 de dezembro de 2004 Então ele tem aí 16 anos rapaziada, vai fazer 17 mês que vem 1,76 de altura, meia atacante do clube de regatas Vasco da Gama Atualmente joga aí no sub-20 do Vasco O Marlin começou pela escolinha Novos Talentos Aos 5 anos de idade, que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro O Marlin logo depois foi parar no Nova Iguaçu Tendo destaque no Nova Iguaçu Ele veio ao Vasco Começou a se descacar em 2016 E chega ao Vasco em 2018 Um pouco do estilo de jogo de Marlin Meia veloz com um bom grible Podendo jogar também de ponta à esquerda Puxa bastante contra-ataque E é um jogador veloz pra caraca, meu irmão Lembra muito o Kaká, com aquelas arrancadas doidas do Kaká Então, ele tem isso também Ele tem essas arrancadas doidas do Kaká Então é por isso que eu tô dando um exemplo aqui Ele tem um estilo de jogo bem parecido com o Kaká Em nenhum momento eu tô comparando ele com o Kaká Não é isso Ele parece o estilo de jogo dele nessa questão da arrancada, mano Lembra muito o Kaká Quem pegou a época do Kaká sabe Que o Kaká fazia isso toda hora nos jogos Fazia arrancada de puxar contra-ataque Ninguém segurava o Kaká E a mesma coisa com o Marlin Quando o Marlin, meu irmão, ele puxa o contra-ataque Nem todo mundo consegue parar Vale ressaltar também que ele é jogador aí Da seleção de base do Brasil, né Sub-18 Atualmente o Brasil tá jogando campeonato, se não me engano Lá nos Estados Unidos ou no México Se não me engano é no México E o Marlin é o camisa 8, né Da seleção aí de base do Brasil Vem se descacando Ao lado de outros jogadores O Ayrton, né Se não me engano é Ayrton, né Do Flamengo, o Angre e do Vasco também Entre outros jogadores E cara, uma curiosidade é assim Eu não sei se é isso Mas na moral, eu acho Eu não sei se é essa questão Mas pra quem não sabe, galera Ele é pai, mano Sério, o Marlin, ele é pai E ele foi pai E assim, ele foi pai novo Eu não sei Mas pelo que eu vi pelos cálculos Ele foi pai com 10 anos Cara, eu não sei se é verdade Não sei se foi com 10 Mas ele foi pai novo Eu acho que foi com 14, 15 anos Por aí Porque, pô Pai com 10 anos é sacanagem Não é possível Mas sério O Marlin foi pai novo, cara Eu queria até saber Sobre essa questão Porque todo mundo pergunta Pô, ele é pai, mano O moleque tem 16 anos Sim, galera O moleque é pai aí Já é pai de família Ele Então assim Eu não sei se foi com 10 anos 11 anos Beleza Mas o Marlin aí foi pai novo, né Pô, cara Que ele seja feliz aí É um moleque, pô Parece maneiro Um jogador que mostra raça Mostra dedicação em campo Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Vasco aí futuramente Nos próximos anos Tamo junto, rapaziada Esse é o vídeo E eu espero que esse vídeo Vai poder chegar ao Marlin também Tamo junto, Marlin Tamo junto, faixa Então esse é o vídeo, rapaziada Ó Ficar de olho nessa promessa, hein Tamo junto, rapaziada Tchau